Qual foi a maior lorota que já inventaram sobre você? Oh, é mentira, ou fake news, melhor dizendo. Lorota é de 1970, né? É que a gente é retrô. A maior lorota que fizeram de mim... Cara, foi no BBB, né? Falando que eu era homofóbico. Eu? Não. Aquilo aí, isso é a maior lorota. Qual foi o episódio? Não, foi uma vez que eu me irritei. Eu me irritei lá com o Daniel e, de fato, eu proferi uma fala que não é adequada, mas daí falar que eu sou homofóbico... Um universo muito distante. É muito distante, não, pelo amor de Deus. Nunca fui, nunca serei. Vim do teatro, onde a gente aceita tudo e todos, de todas as formas, tamanhos, graus, gêneros, sabe? Eu aprendi a respeitar cada um da forma linda de que cada um é. Boa. Perfeito. Vamos lá, continuando o beer pong. Pode continuar. Ai, Babu, continua. Acertou, pega de outro copo. Babu, cara, você já pegou a manha, mano. Eita, palma. Passe a vez. Passe a vez? Ih, se fudeu. Peraí, atenção, bro. Atenção. Vocês podem ao mesmo tempo. Não precisa esperar, entendeu? Não precisa esperar não, Babu. Pode acertar qualquer copo. Acertou, acertou. Eita, pergunta pra mim. Ai, peraí. Ó, mais bacana, o hashtag Otalabinual aí, tá, gente? Obrigado pela sua presença digital. Passe a vez. Passe a vez também. Vai, continua, continua, Babu. Vai, Babu. Daqui a pouquinho vamos falar com o Babu. Quase. Ai, gente. Quase. Vamos falar sobre ciências sociais. Tchau, tchau.